A operação Espectros prendeu até o final da manhã de sexta-feira sete pessoas e cumpriu dez mandados de prisão. Nossa equipe registrou o momento em que carros apreendidos chegaram na Draco, a delegacia responsável por investigar o crime organizado. O objetivo dessa operação é o cumprimento de vários mandados de busca, apreensão e prisão temporária a fim de desmantelar parte de uma organização criminosa carioca que vem atuando em solo goiano. Os presos são investigados por uma série de crimes, entre eles organização criminosa, tráfico de drogas, roubo e homicídio. O delegado do caso não quis dar detalhes sobre a investigação, mas disse que os presos são suspeitos de fazerem parte de uma facção criminosa do estado do Rio de Janeiro. Os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos aqui em Goiás e em outros dois estados. Nós contamos com o apoio das polícias civis de dois outros estados para cumprimento de mandados de prisão expedidos pelo juiz aqui da comarca de Goiânia. Esse advogado representa quatro clientes que foram presos na operação. Um deles foi pego no estado do Mato Grosso. Os flagrantes que ocorreram foi por posse ou porte legal de arma de fogo. Agora a investigação tudo indica que é sobre o tráfico de drogas. São pessoas que já foram presos antes? Alguns sim, outros não. Pelo menos os que eu sou advogado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.